Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na loja da Will, uma loja que vocês adoram que vocês estavam pedindo pra eu vir aqui gravar, então vim aqui pra mostrar novidade pra vocês tem muita opção, olha, de primavera a verão, mas já está chegando também outono e inverno então agora é aquele momento, não importa qual estação do ano que você mais vende acessórios aqui é o lugar que você vai encontrar pra todo tipo de cliente, pra qualquer lugar do Brasil que você morar, menina se onde você morar faz frio, tem peça, se onde você morar faz calor, tem peça também então vem comigo. Quem estava com saudade das coleções da Will, gente, pensa numa loja que tem de tudo muita modinha e fabricação própria, né? Todas essas aqui, 3x10, e ela já está começando com cores de outono e inverno nossa, caixeta, mas a gente ainda está em fevereiro, pois ela é antecipada continua tendo cores vibrantes, mas já está começando já com cores mais outono e inverno, tá? já falou pra mim que já começou a produzir, já, ó, tem bastante opção 3x10, vou mostrar aqui pra vocês que do mesmo modelo tem umas 10 opções de cores olha esse rosa que lindinho, preto, ó, e assim, clarinho ó, esse aqui pink com cordão claro, esse aqui já é com outro cordão ó, aqui pra cima, olha esse que diferente cores bem vibrantes, mas já começa a ter cores neutras também 3x10, é um ótimo fornecedor, fica aqui dentro do bolsão tem essas aqui, olha essas aqui são de miçangue torcidinhos aí tem branco, tem preto, amarelinho, amarelo mais fechado laranja, outro tom de laranja tem assim também, ó, de elos coloridos olha essa aqui transparente, que bacana olha esse azul, que fofo é um azul quase lilás, só outro tom de azul amarelinho, tem amarelo mais escuro, mais claro verdinho 3x10 aí tem colares assim mais longos também, 3x10 e esse aqui, olha, é com bambu não é com a madeirinha 4x10, amigo esse modelinho aqui, ó, com franja esses são colares mais longos, ó vocês conseguem ver aqui pelo tamanho e se você quiser ele mais curto é só você arrumar ele aqui, ó você prende assim e fica um pouquinho mais curto esse outro modelinho aqui com franja aqui também tem várias opções de cores ó, esse aqui com metal só que esse aí, ó, essa pitinha vou te falar diferente essa pitinha não é um pouquinho, ela é fininha essa é a 1, essa é a 2 essa aqui, ela é mais grossa é o mesmo modelo só que essa pitinha aqui, essa pitinha não é mais fina aí qualquer modelinho desses aqui, gente 3x10, tá? 3x33 aí desse aqui, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês tem esses outros modelinhos aqui de franja eu tava mostrando pra vocês, né? e aí tem esse aqui, olha, com bambu tem preto também esse outro modelinho aqui de franja todos esses aqui, eles são longos, tá? deixa eu mostrar de longe pra vocês verem ele é bem compridinho tem assim, ó olha quanta variedade tem assim, mais curtinho também também é 3x10 aqui ela trabalha, menina com variedade com fartura como é fabricação própria o Will tira a criatividade e manda a brasa tem muita opção vou falar pra vocês as cores mais vibrantes daqui a pouco elas estão saindo um pouco de cena pra vir outono e inverno que já tá começando, tá? já vou até mostrar algumas opções pra vocês esse ladinho aqui, ó tem mais algumas cores do colar de elo 3x10 o coloridinho que é a coisa mais fofa tá bom, tchau e tá vendo que no mesmo tom por exemplo, laranja tem assim, salmão clarinho laranja mesclado aí tem assim, ó laranja neon rosa também tem rosinha claro rosa mesclado, né? que é marmorizado preto marmorizado esses aqui 3x10 e aí essa parede aqui que é queridinha, gente 4x10 olha esse aqui que fofinho caldinha de sereia olha esses de miçanguinha ah não olha esse aqui, gente é de golfinho olha que fofo aí tem assim de búzios também tem várias opções de coisa tem pink tem rosa tem esse tom de rosa esse outro aqui tom de rosa clarinho azulzinho lilás 4x6x10 olha quanta opção e aqui é fabricante então sempre tem muita variedade deixa eu abaixar aqui pra mostrar mais pra vocês que é um paredão todinho também de 4x10 certo? vai olha isso aqui assim de frutinha aí voltando com os de búzios vamos subindo um pouco mais tem búzios assim que são os coloridinhos ó verde lima amarelinho verde clarinho pink e aí tem os que são os búzios branquinhos mais tradicionais né com os fios coloridos é um fio encerado coloridinho ou assim com miçanguinhas coloridas tem ele assim todo branquinho pode ser usado como colar pulseiro ou tornezeleira tá você vê aqui menina vem com o tempo que você vai encontrar muita coisa bacana aí pra sua loja ó vou pegar um papel ó esse aqui é da mina aí ó pingente ó esse assim com palavrinhas tem bênção saúde vida e aí tem assim no laranja tem no verde ali atrás lilás nude branquinho rosa preto pink aí tem modelinho assim ó de estrelinha e cada gancho é uma cor tá pink branquinho preto colorido tem assim laranja pretinho aí tem pretinho e laranja de pingente nude outro tom de amarelo vermelho azul pink 4 por 10 cordinha de óculos tem bastante cor de verão mas também já tá começando a vir cor de outono tá 5 reais esses aqui são cruzelos assim bem grossos tem transparente tem inclusive pra combinar com as correntes que eu mostrei pra vocês tá ó pretinha aí as coloridinhas ó tem rosa marmorizado outros tons de rosa ó esse azul tem lilás ó lilás lindo salmão tem laranjinha marmorizado amarelo verde lima verde um pouquinho mais escuro coloridinha as coloridinhas gente são coisas mais fofas tem também esses colares que eles são 7 reais ó que também já vem ó umas cores mais neutras aí pro outono inverno eita quase que cai tá e se na tua cidade for uma cidade tropical que não faz frio nunca você continua comprando colorido né mas se na tua cidade faz um friozinho tem ali aquela meia estação ó já fica a dica aí pra você começar já comprando cores mais neutras também esse modelinho aqui olha também 7 reais ele tem várias voltas de fio encerado e as bolinhas e aí tem esses aqui olha que são de 6 que é a folha em formato de coração que fofo esses aqui também são longos tá o paredão de brincos aqui também é sucesso 3 por 10 tem de vários estilos várias cores já tá começando a chegar algumas coisas de outono e inverno também tá cores mais fechadas cores mais neutras mais puxadas pro marrom terra mas também tem muita cor vibrante muita cor bonita tá 3 por 10 3,33 cada brinquim olha esse lilás que fofinho e a maioria dá pra fazer conjunto com os colares que eu mostrei pra vocês então às vezes você gostou quer fazer o conjunto pra vender pro seu cliente de búzios esse aqui é um que eu tenho de longa data que ele é com manta colorida e chegou agora pro carnaval esse aqui ele é maravilhoso eu tenho toda vez que eu uso alguém pergunta de um dia e eu falo que é daqui isso aqui como é coleção antiga não tinha mais aí agora chegou e ela falou que tá vindo manta de cores pro outono e inverno também então vai ter novidades e aí eu vou mostrar também pulseiras pra vocês tá e algumas combinações aí também já pensando no outono e inverno tem bastante opção de brinco olha esses assim com detalhes em dourado tem assim olha de parece peninhas pomponzinhos de miçanga esse com pedrinho de coração é lindo miçanguinha com olhinho grego tem também com búzios ali em cima olha argolas de acrílico elas são marmorizadas são bem diferentes tem várias cores inclusive tonalidades já de outono e inverno tem essas assim que elas são mais ovais que tá mais embaixo tá pra vocês verem melhor né tem de várias opções de cores também já estão mais puxadas pro tom mesmo outono e inverno kit de pulseiras 3x10 também aqui quase tudo você consegue comprar nesse valor de 3x10 tá uma peça ou outra uma coleção ou outra que passe nesse valor mas se você falar que a gente só posso comprar cor de 3x10 aqui tem muita opção e muita variedade de cor não é porque 3x10 tem pouca opção não tem opção demais aí tem bastante mix aí tem opções assim olha com olhinho grego e franja eu também cor né gente quanto mais vibrante a gente usa mais no calor quanto mais fechadinho o tom mais neutro a gente usa no inverno o tom no inverno essas aqui 4x10 desse aqui também eu tenho algumas que são assim grandes tem até uma rosê aí todo mundo fala de onde que é daqui gente só que nem todo ano tem né tem época do ano que não tem agora por exemplo tem bastante aproveitem e pulseiras essas pulseiras aqui super vão combinar com os colares que eu mostrei pra vocês os brincos também são de acrílico tá 2 reais são braceletes deixa eu esticar aqui pra vocês verem aí tem várias cores também já tem cores mais neutras como também tem cores vibrantes dá pra fazer várias combinações ó o pink lá em cima e essas pulseiras aqui que são novidade também tá que eu vou até mostrar ali no no braço que já tá disposta ali que já são tons mais pro outono inverno ó já ela colocou aqui no braço pra vocês verem as cores tá já tá bem outono inverno e essas são de 3x10 tá e aí tem essas aqui que são no mesmo estilo do outro brasileiro só que elas são mais grossas e elas estão no valor de 3x10 também tá também tem várias opções de cores dá pra você combinar com os colares dá pra combinar com os brincos vocês viram só quanta opção gente bastante né e se vocês quiserem eu posso montar uns mix depois pra mostrar pra vocês aqui como que ficam as combinações né porque eu disse que dá pra fazer se vocês quiserem vocês me falam que eu gravou aqui no canal ou no instagram tá e deixo lá salvo pra vocês se inspirarem caso vocês queiram montar esses kits e vender pras clientes de vocês a loja fica aqui no bolsão de compra segundo andar terminou de subir a escada de concreto você vira à direita é a última loja gente não tem erro não tem como você errar e todo mundo aqui dentro conhece a loja da Will aqui na loja física o mínimo são 50 reais no Pix tá e o mínimo pra envio são de 400 reais ela envia pra todo o Brasil transportadora onde excursão correio que fica mais fácil pra vocês veio aqui na loja ou comprou pelo whatsapp fala que viu pelo canal da Caixitinha que isso ajuda muito a fortalecer meu trabalho e eu consigo trazer cada vez mais fornecedores e mais dicas pra vocês eu vou ficando por aqui beijo tchau